O salão tá bem cheio, tem todo o cheiro dela, rolando, rolando, rolando. Vou dançando e apertando, a cinturinha dela, do salão tá bem cheio, E eu vou dando o cheiro dela, rolando, 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 rolando. E eu abrigo o canto do salão, vou gigando, encostando coração com o coração. Vou dançando e apertando, o salão tá bem cheio, E quando cheguei nela, vou levando, vou levando, vou abrugando o salão Hoje em grande, encostando coração com coração Tudo que ela pede a mim, tudo que eu falo é de desfavor Tudo que disseram, ela não acreditou Tudo foi fofoca pra acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Não querendo acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Não querendo acabar o nosso amor Vou dançando e apertando A sintonia dela O salão já vem cheio Eu vou dando cheiro nela Vou levando, vou levando Vou lá pro canto do salão Hoje em grande, encostando coração com coração Vou dançando e apertando A sintonia dela O salão já vem cheio Eu vou dando cheiro nela Vou levando, vou levando, vou levando A sintonia do salão Hoje em grande, encostando coração com coração Tudo que ela pede a mim, tudo que eu falo é de desfavor Tudo que disseram, ela não acreditou Tudo foi fofoca pra acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tão querendo acabar o nosso amor Foi fofoca e ela não acreditou Tão querendo acabar o nosso amor Edna e Felipe, Felipe e Edna Obrigada Obrigada Obrigada